O Exército Brasileiro realizou hoje o segundo dia de desinfecção dos hospitais e unidades de saúde de Batatais. A corporação chegou ao município no último sábado e percorreu o posto da Vila Lídia e o Ambulatório Covid. A ação vai acontecer durante toda a semana, também em locais públicos, juntamente com uma campanha de arrecadação e distribuição de alimentos.